Já ouviu aquela frase, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Na verdade, embora essa frase seja antiga, se a gente parar um pouquinho pra pensar, a gente vai ver que ela não faz muito sentido não. Sabe por quê? Porque há bons conselhos, sim. Há bons conselheiros, sim, senhora, sim, senhor. E o conselho pode evitar uma série de transtornos em muitas áreas da nossa vida. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Será que você conseguiu perceber qual foi a intenção do apóstolo aqui nessa carta? A mim me parece que o apóstolo Paulo, com bastante cuidado, com bastante zelo, ele está passando recomendações que a gente poderia chamar de bons conselhos para que as pessoas pudessem ser melhores, para que as pessoas pudessem encontrar uma forma melhor de aproveitar a vida e de servir a Deus. Porque há muitas pessoas, lamentavelmente, que mesmo servindo a Deus, têm uma vida completamente triste, amargurada. Sabe por quê? Porque às vezes têm dificuldade de ouvir conselhos. Então a gente começa a nossa caminhada cristã entregando a nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Ótimo! Aí, o nosso Senhor Jesus, ele nos matricula na escola da Bíblia. E aí a Bíblia vai passando os conselhos para a gente. Só que, se a gente não pôr em prática os conselhos da Bíblia, a gente continua pedalando em muitas situações. Sabe por quê? Porque Deus anseia pelo nosso crescimento, pela nossa maturidade, para que ele possa revelar coisas ainda maiores a nós. E olha, nesse pequeno texto, o apóstolo Paulo deu ótimos conselhos. Preste atenção quando ele diz, o amor deve ser sincero. Nós devemos fugir da falsidade. Sabe aquela pessoa que demonstra, sim, aquele carinho, aquele amor pelas pessoas, mas quando a pessoa vira as costas, ela já fecha a cara e ela parece que tira aquela máscara. Tudo aquilo que ela demonstrou era algo apenas para impressionar, para fazer de conta que ela é aquela pessoa legal, amorosa, mas no fundo, no fundo, ela não gosta nem dela mesma. E sabe por que eu digo que nem dela ela gosta? Porque a falsidade, ela é uma espécie de um veneno que faz mal a quem expressa e não quem recebe. E o apóstolo Paulo diz, odeio o que é mal, porque há coisas que a gente faz, que elas causam estragos, que depois não tem como a gente consertar. Eu vou dar um exemplo bem pequeno, mas muito corriqueiro. Quantos homens, às vezes, para poder colher a pureza de uma jovem, eles fazem-se parecer verdadeiros príncipes encantados. Alguns são até homens casados, que se transformam em príncipes, simplesmente para seduzir uma jovem. E às vezes aquela jovem que estava se guardando para o homem da sua vida, acaba se entregando àquele galanteador que, no fundo, no fundo, só queria uma noite de prazer com ela. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, depois do ato consumado, aquele homem tem condição de consertar o estrago que ele fez? Ele simplesmente tomou dela algo que ela poderia oferecer àquele que vai ser o seu marido, àquele que vai ser o homem da sua vida. Ele nunca mais vai ter como devolver essa pureza para ela. Então, nós precisamos parar para pensar nas coisas que a gente faz. Odiar o que é mal. E quer uma receita para você odiar o que é mal de forma mais fácil? Apegue-se ao que é bom. Se tem uma coisa que nos ajuda a automaticamente abominar o mal na nossa vida, é fazer aquilo que é bom, é nos apegar àquilo que é bom. Há muitas coisas boas nessa vida para a gente se apegar. O respeito, a integridade, a honestidade, a lealdade, a caridade, a generosidade, é nisso que nós devemos nos apegar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Esse é o desafio do cristão, ter um amor fraternal e ter carinho para com os seus irmãos. Ao invés da gente ficar sempre apontando a falha, a dificuldade, a limitação, a gente procurar se compadecer e ajudar as pessoas que têm dificuldade. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Tem pessoa que para ela é tudo de bom e para o outro é só o resto, que não presta aquilo que às vezes não serve para nada. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos procurar dar honra às outras pessoas. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, é como se os braços de Deus estivessem aqui na terra para fazer o que é bom por meio de nós. E quando nós fazemos isso, aí Deus vem para nos retribuir. E olha que a retribuição de Deus é muito melhor do que qualquer recompensa humana que a gente possa querer. Se você acha que você é capaz de se dar algo bom, Saiba que Deus pode te dar algo muito melhor e maior. Então, procure dar honra aos outros. Deixe as pessoas se sobressaírem. Faça com que elas sejam honradas. E Deus vai te dar uma honra ainda maior. Agora, é claro, prefira dar honra, mas da forma certa, porque isso te ajuda a crescer. Na caminhada cristã, a gente cresce na medida em que nós diminuímos diante de Deus. São as palavras de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Deus bondoso de graça e misericórdia, eu quero pedir que o Senhor ajude as pessoas que estão me ouvindo agora e ajude a mim também a sermos pessoas cada vez mais verdadeiras, leais, amorosas, que nós possamos odiar o que é mal e que nós possamos nos apegar cada vez mais no que é bom. Ajuda-nos, ó Pai. Estenda a Tua mão para abençoar as nossas famílias, os nossos trabalhos e abençoar aqueles que estão desempregados, abrindo portas, dando oportunidades. Abençoa os lares, abençoa as crianças, cura os enfermos, consola os aflitos, renova aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados e que o nome de Jesus seja amplamente glorificado. Amém. Tem um vídeo que eu gravei, não faz muito tempo, quando uma pessoa me perguntou como é que esse negócio de saber se a gente tem ou não promessa de Deus, porque nas igrejas fala-se muito disso. Fulano, Deus tem promessa na tua vida. Eu gravei um vídeo que eu quero que você veja. Ele é muito interessante e fala sobre isso. Como saber se Deus tem promessa na minha vida. Clica aqui, assista esse vídeo. Que Deus te abençoe.